Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, hoje eu não ia gravar vídeo, mas eu recebi uma mensagem no WhatsApp que tinha chegado a cesta básica que a prefeitura manda pra creche, né? E como o Jorge estava matriculado lá, então a gente recebe essa cesta, né? E já fazia um tempo que não vinha, porque a última cesta que eu recebi, eu mostrei aqui no canal, né? Até foi uma bênção de Deus naquela época, que a gente estava bem precisando e aí depois não veio mais. Foi outubro, acho que foi outubro do ano passado que veio e aí não veio mais. Aí hoje, aí eles já avisaram ontem, né? Que ia chegar hoje, aí quando avisou hoje eu já fui correndo buscar, porque não pode aglomerar, né? Então tem toda uma série de cuidados lá pra gente tomar, né? E aí eu fui correndo buscar e aí veio muita coisa, gente. Eu sim fiquei abismada de ver. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui agora. Eu vou só tirar ali da embalagem, ó. Coloquei ali, ó. Tá ali no banco. E tem essa aqui que é de hortifruti. E aí eu vou mostrar tudo que veio, que eu também não vi tudo, né? Não dá pra gente ver tudo, mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já coloquei tudo aqui na mesa pra mostrar pra vocês, gente. E olha só como que veio bastante coisa. Vou começar aqui por esses que veio na cesta básica, tá? Então veio açúcar, né? Um pacote de 5 quilos, um pacote de 5 quilos de arroz e um pacote de 1 quilo de feijão. Aí veio um macarrão espaguete, veio um pacote de milho de pipoca, veio um leite em pó, gente. Olha só que legal. Veio um extrato de tomate, né? Dessas de lata, olha só, 840 gramas. Veio um óleo, veio aqui uma bolachinha de gergelim. E veio uma bolachinha dessa de sal aqui, ó. Dessa redondinha. E veio um pacote de aveia. Muito bom, né? Agora, gente, aqui essa parte de hortifruti, olha só quanta coisa veio, gente. Veio dois chuchu. Aqui veio esse tanto de alho, olha só. E não é uns dentes tão pequenininhos de alho, não, gente. Olha só que maravilha. Veio cheiro verde, ó. Um massinho de cheiro verde. Veio couve. Olha só que beleza. Tá novinha a couve, gente. Olha o tamanho desse brócolis que veio, gente. Enorme. Olha que maravilha. Olha que lindo esse brócolis. Tá lindo. Veio dois pedaços de mandioca. Mandioca é uma delícia, né, gente? Veio abóbora. Essa abóbora madura. Aqui tem vagem, gente, ó, aqui dentro. Pacotinho de vagem. Veio duas goiabas. Veio uma penca de banana. E veio esse tanto de maçã aqui, gente. Olha que maravilha. Fiquei muito contente. Nossa, louvado seja Deus. Então, foi isso que veio. Olha só quanta coisa, gente. Comenta aqui embaixo se aí na sua cidade tem cesta básica, né? Quem recebe aí pela prefeitura por conta das escolas, né? Que estão fechadas. Comenta aqui embaixo se vem essas coisas todas aí, gente. Porque eu fiquei assim, ó, pouca aberta, viu? Porque desde outubro tava vindo, veio, eu recebi a primeira cesta. Ela veio, acho que até mais coisas um pouco do que essas daqui que veio na cesta básica. Mas não tava vindo mais. Aí ficou novembro, dezembro, tudo sem vir, né? E aí, eu tava recebendo só a cesta de hortifruti. Mas nunca veio tão recheado igual veio hoje. Veio muita coisa. Gostei bastante. Nossa, fiquei muito contente, né? Graças a Deus. Deus tem abençoado. E eu fico pensando nas famílias que não tem condições, né, gente? Graças a Deus, meu esposo trabalha muito, gente. Muito mesmo. Quem é esposo aí de pedreiro sabe como que é, né? Cansativo o serviço, né? Como que eles cansam. E aí, graças a Deus, Deus tem dado condições pra gente. De ter fruta, ter verduras. Não assim nosso, pra esbanjar, né, gente? Mas o necessário. Então, quando a gente recebe assim, a gente dá muito valor, né? Porque daí é uma economia pra gente, né? Porque a gente fica muito contente, muito mesmo. E dou graças a Deus também pelas famílias que não tem condição de ter, né? Uma verdura, uma fruta, um legume, né? Pras crianças dentro de casa. E quando aparece uma cesta dessa assim, gente, recheada assim, é muito gratificante, né? A gente louva a Deus por isso, né? E aí, gente, eu vou mostrar, então, o meu almoço. Só pra não ficar só essa cesta, porque hoje eu nem ia gravar. Mas aí, como chegou a cesta, eu fiquei muito feliz, quis mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar o meu almoço também pra vocês hoje, né? Eu vou fazer já alguma coisinha do que tá aqui, né? E aí, eu mostro pra vocês também, tá bom? Gente, eu não mostrei fazendo a comida, mas aqui, ó. Essa aqui é a salada. Então, eu fiz saladinho de alface com pepino, tomate, fiz brócolis. Aqui tem um milho, sabe? Da espiga. E aquele que eu comprei, né? No mercado, mostrei no outro vídeo. E aí, eu fiz, assim, refogadinho. E aqui tem quiabo também, gente. Então, eu vou comer esse prato aqui primeiro, antes de colocar carne e feijão. Aí, eu vou repetir brócolis, quiabo, essas coisas que se eu tiver com vontade, eu vou repetir, tá bom? Bom, pessoal, já é de tarde agora. Eu já arrumei a cozinha do almoço. Tava uma cozinha gigantesca pra arrumar, gente. Porque hoje, cedo, não deu tempo de arrumar. Aí, tava muito grande a bagunça aqui. Mas, também, a casa já tava mais organizadinha, que ontem eu já dei uma geral. Aí, hoje, só foi fazer manutenção. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz uma comprinha na Shopee. Nunca tinha comprado, gente, na Shopee. Aí, a primeira vez que eu comprei, comprei influenciado pela minha amiga lá do canal Tainá Beatriz. Ela sempre mostra lá a comprinha que ela fez, baratinha, sabe? Assim, e aí, eu fui influenciada por ela e entrei lá no site e achei umas coisinhas bem, assim, legal, né? E comprei pra experimentar, pra ver como que ia ser a entrega e tal, se ia funcionar direitinho. Porque, antigamente, eu comprei no AliExpress e deu tudo errado, gente. Eu recebi algumas, outras não. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Bom, gente, a primeira coisa que eu comprei foi esse relógio aqui, ó. Gente, vocês sabem que, como eu fiz geografia, né? Eu gosto muito, assim, dessas coisas, assim, de mapa, né? Dessas coisas. Eu já tive um relógio desse, bem parecido com esse aqui. O mapa era até o mesmo, só que era mais clarinho. E a correia era branca. Só que a correia foi, né? Tava bem velhinho. E aí, a correia acabou arrebentando. Tava bem feia também. E aí, comprei esse aqui, foi, acho que, sete e pouquinho. Sete reais e pouquinho. Comprei esse borrifador aqui, gente, que chegou semana passada. Eu já tô até usando pra borrifar. Aqui dentro eu coloquei água, soro e creme de cabelo. Pra borrifar no cabelinho da Alice. Pra arrumar de manhã, fica bem mais fácil, né? Bem mais prático pra arrumar o cabelo. E funciona super bem, gente. E a outra coisa que chegou, que eu busquei hoje, foi esse pacotinho. Porque eu tava bem ansiosa pra que chegasse, né? E vou mostrar aqui, peraí. E aí, gente, é esse aqui, ó. Gente, esse aqui é o... Aquelas estrelinhas que brilham no escuro. Eu tava doidinha pra comprar esse aqui, pra colocar lá no quarto das crianças. É... né? Porque fica bonitinho, né? E eu acho que o Jorge vai gostar. A Alice ainda não entende muito, mas o Jorge já entende. Então, acho que ele vai gostar bastante. Vamos ver se realmente funciona, né, gente? E eu achei que chegou super rápido, gente. Porque eu comprei, foi cerca de... Acho que 20 de dezembro, alguma coisa assim. E aí, eu até esqueci. Porque com essas coisas da China, né, gente? A gente tem que esperar a setada, né? Mas aí, lá tava pedindo até, acho que 14 de fevereiro. Pra entregar as coisas. Mas aí, eu fui olhar no site. Lá no aplicativo. E já tava... Ele falou que já tava aqui, sabe? Aí, eu fui lá buscar. Nossa, gente, fiquei muito contente. Eu gostei, sabe? Eu gostei tanto da entrega, quanto dos produtinhos também. Achei bem legal. Então, gente. É... Comprei esse e fiquei muito satisfeita, né? Quem sabe aí, dá uma sobradinha, uns trocadinhos. Eu vou lá e entro no aplicativo pra comprar mais alguma coisa que eu estiver precisando, né? Então, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí essa compra que Deus preparou, né? Fiquei muito contente, muito satisfeita mesmo. É... Também gostou de acompanhar. Eu tenho gostado aí de acompanhar o meu almoço, né? E essas comprinhas aqui que eu fiz, que eu aproveitei pra colocar tudo no vídeo só. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Então, não esquece de deixar um joinha se você gostou, tá bom? Se inscreve aqui embaixo. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? Eu vou ficar muito contente de ter você aqui. E deixa um comentário aqui também. O que você achou das minhas comprinhas? O que você achou do meu almoço, tá bom? E o que você achou aí da cesta, né? Se foi uma cesta que veio bastante coisa. O que vocês acharam, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!